Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Procure a Corriola do Espichel e o Trovisco do Espichel, duas plantas endêmicas da Serra da Arábida. A Corriola e o Trovisco do Espichel são plantas extremamente raras, que, a nível mundial, apenas existem nos afloramentos calcários e nas arribas costeiras do Cabo Espichel. A Corriola do Espichel dá bonitas flores brancas e o Trovisco do Espichel, pequeno arbusto, dá flores de cores variadas. Se fores ao Parque Natural da Arábida, tenta encontrar estas plantas, mas cuidado, pois só aparecem no meio das arribas. Resuelha do Espichel Obrigado.